E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E se você ainda não conhece minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando 3 hinos da Gabriela Rocha no teclado. E o primeiro deles vai ser o hino Aleluia. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai ser assim. O outro vai ser o Mi menor, que vai ser assim. A gente vai estar utilizando a nota Sol, Si e Mi. O acorde de Dó maior, que vai ser assim, a nota Sol, Dó, Mi. O acorde de Ré maior, que vai ser assim, que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré. E o acorde de Ré sustenido diminuto, que ele vai ser assim. A mesma coisa do Ré, a gente só vai mudar essa nota Ré para o Ré sustenido. Vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré sustenido. Então vai ser apenas esses acordes. Então vai ser o Sol maior assim, o Mi menor assim, o Dó maior assim, o Ré maior assim e o Ré sustenido diminuto, que vai ser assim. E na mão esquerda a gente vai estar utilizando os baixos correspondentes. Então para o acorde de Sol, anota Sol na mão esquerda. Para o acorde de Mi menor, anota Mi na mão esquerda. Para o acorde de Dó maior, anota Dó na mão esquerda. Para o acorde de Ré maior, anota Ré na mão esquerda. Para o acorde de Ré sustenido diminuto, anota Ré sustenido na mão esquerda. Então vai ser apenas isso. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o Sol. E a gente vai dedilhar 1, 2, 3 e volta. E volta, vai e volta. Então vai ser assim para todos os acordes. O ritmo vai ser um dedilhado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos para a música. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo o que sou. E te rendendo glória, aleluia, aleluia, aleluia. E a segunda música que eu vou estar ensinando vai ser Atos 2, da Gabriela Rocha. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Mi menor, que vai ter a nota Sol, Si e Mi. O acorde de Dó maior, que vai ter a nota Sol, Dó e Mi. O acorde de Sol maior, que vai ter a nota Sol, Si, Ré. E o acorde de Dó maior, que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré. A gente vai estar utilizando apenas esses acordes. Então vai ser o Mi menor assim, o Dó maior assim, o Sol maior assim e o Ré maior assim. E na mão esquerda os baixos correspondentes. Para o Mi menor, a nota Mi na mão esquerda. Para o acorde de Dó, a nota Dó na mão esquerda. Para o acorde de Sol, a nota Sol na mão esquerda. E para o acorde de Ré, a nota Ré na mão esquerda. Apenas isso. E a gente vai estar utilizando esse som de strings para estar tocando essa música. Então a gente não vai estar utilizando o ritmo. A gente simplesmente vai tocar e esperar a próxima nota chegar ao tempo dela. Porque ela é uma música 6x8, então fica um pouco mais difícil de estar simplificando o ritmo dela. Então a gente vai estar utilizando o som de strings. Então vamos para a música? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos aqui, não sedentos de Ti. Venho a Deus, venho a Deus. Nós estamos aqui, não sedentos de Ti. Venho a Deus, venho a Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Teu é o poder, Teu é o poder. A gente vai estar utilizando, vai ser o Fá maior, que vai ser assim, que vai ter a nota Dó, Fá e Lá. O acorde de Lá menor, que vai ter a nota Dó, Mi e Lá. O acorde de Sol maior, que vai ser assim, que vai ter a nota Si, Ré, Sol. O acorde de Ré menor, que vai ser assim, Ré, Fá e Lá. Apenas estes acordes. O Fá maior assim, o Lá menor assim, o Sol maior assim, o Mi menor assim e o Ré menor, que vai ser assim. Na mão esquerda, a gente vai estar utilizando os baixos correspondentes. Então, para o acorde de Fá maior, anota Fá na mão esquerda. Para o acorde de Lá menor, anota Lá na mão esquerda. Para o acorde de Sol maior, anota Sol na mão esquerda. Para o acorde de Mi menor, anota Mi na mão esquerda. E para o acorde de Ré menor, anota Ré na mão esquerda. E o ritmo que vamos estar utilizando, vai ser as duas mãos juntas. 1, 2, 3, 4 Então, vamos para a música? 1, 2, 3, 4 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso, vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Ao Teus pés me rendo Pois a Tua agora Quero ver Então é isso galera E para continuar a música Basta seguir com a mesma sequência Os mesmos acordes Para as estrofes E refrões seguintes Então é isso galera Um abraço e até a próxima Valeu, tchau!